Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui, dá uma olhada, hoje eu tô com a I.O.I. Israelense Massada, ou Mazada, alguns gostam de dizer Por que que tem tanta gente rasganceda pra essa pistola? O que que tem de tão incrível nela? Vou fazer a análise aqui Vai ter um teste de tiro lá no Instagram, porque o YouTube aqui tá me restringindo Então dá uma olhada lá no Instagram assim que esse vídeo acabar, não esquece de já deixar o joinha E por que que essa pistola, por que que tem tanta gente pra agampar assim pra ela? Seguinte, ela é uma pistola que hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo Você encontraria aqui no Brasil, na casa dos 12 contos Tá caro porque é importada, não é uma pistola barata, né? Mas é caro mesmo, infelizmente Quem sabe aí se mudar futuramente a legislação, cair em imposto, né? Ela fique mais acessível Ela já vem nessa maletona, deixa eu mostrar aqui pra vocês Assim como a Jericho, que eu gravei no último vídeo Se você ainda não viu, assista Essas aqui são irmãs, viu pessoal? As israelenses É uma maletona bem robusta Acompanha 3 carregadores Capacidade 17 tiros Mais um, capacidade 18 total, né? Carregador bem construído, muito bonito Original ali deles É a Embel de Israel, né? E ela vem, pessoal, com back straps Pra quem não sabe, essa parte aqui da empunhadura Onde você substitui Pelo que eu tô vendo aqui, acho que aumenta até um pouquinho a lateral, né? Vai ficar... Cara, esse aqui deve ficar fantástico Não vou colocar aqui agora Apresentação simples Vem também Os platezinhos pra você substituir Uma mira, um red dot E sim, ela vem pronta Pra você colocar o red dot Isso aqui é um ponto extremamente positivo dela Mas vamos analisar em mais detalhes Agora Deixa eu tirar isso aqui da frente Vamos lá Seguinte, começando aqui Eu já falei do carregador, né? Ela não vem em nenhum tipo de funil Aqui O carregador é bem afunilado Por isso que eu notei Que ela é bem fácil de você fazer a recarga Bem fácil mesmo Realmente não precisava Ter funil A arma não precisa O retenzinho Do... O botão liberador Do carregador Ele não é muito estendido Mas também não é muito difícil Eu aqui Eu tive um pouco de dificuldade De remover Minha mão Ela não é muito grande É tamanho médio, né? Então eu tive que tirar levemente A empunhadora aqui Pra soltar ele Mas enfim Quem tiver a mão maior O dedo mais comprido Não vai ter dificuldade alguma E ele sai Dá pra ver que ele é Ajeto do carregador Com muita velocidade Isso aqui é muito bom Ponto positivo Carregador em metal, né? Ótimo Ele vem O reten, inclusive É ambidestro O reten do carregador aqui Botão liberador O reten do ferrolho Também é ambidestro Passando agora Pra empunhadura, pessoal É uma empunhadura assim Um bivertail Bem grande Você encaixa muito Bem a mão aqui Isso aqui eu achei Um ponto muito positivo Dessa pistola A Jericho Quem assistiu o último vídeo Viu que eu fiz Uma leve crítica Quanto a texturização Aqui Que não tinha Muita aspereza Era bem liso, né? Nessa aqui não Deixa eu mostrar aqui Bem de pertinho Pra vocês Dá pra ver Que é um acabamento Fantástico É áspero Mas não a ponto De arranhar a mão Machucar, não Isso aqui é áspero No sentido Muito bom mesmo Dá pra ver Que é um acabamento Fantástico Dela Olha isso Tudo bem detalhado Algo interessante Eu até esqueci de mencionar Aqui Ela tem esse leve detalhe Pra você Em caso de pane Dupla alimentação Você poder fazer Uma alavanca E puxar esse carregador E solucionar Essa pane Também tem uma inclinação Acho que é tendência Agora Essas pistolas Tudo vem com isso Ajuda muito E por ela ser full size Ela tem um tamanho Um comprimento Até grande Mas o cano dela É de apenas 4.1 polegadas É praticamente Um ATS-9 Da Taurus Em questão de Altura Comprimento E tudo Estão optando Bastante Por esse tipo De sistema Um cano Não tão comprido Que geralmente É 4.5 E os 5 polegadas Estão reduzindo Acho que está virando tendência Pessoal E quanto ao gatilho Eles viram aqui Tem um desenho diferente Eu achei bonito A trava dele A única trava externa Que fica aqui Bem tradicional Nossos Strike Fires Agora A puxada Galera É uma puxada Opa Está desarmado Perdão A puxada É um curso Mais longo Porém Extremamente macio Não tem nenhuma resistência Vou fazer um reset Aqui pra vocês Dá pra ver Que é longo O reset é longo Porém Clicou Só que é extremamente leve Você não faz força Aqui Eu estou achando Ele muito macio Por falar em gatilho Uma coisa que eu quero Deixar bem claro Pra vocês Não significa Que o gatilho Quanto mais leve E menor o curso Significa que é melhor Não Depende se você gostar Desse estilo Realmente vai ser O caso dela É um gatilho Muito leve Muito leve mesmo Mas não é aquele curso Extremamente curto Por exemplo Quanto uma 1911 Que está preparada Ali pra competição Eu pus até a Jericho Aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui é um curso Pesado e longo Tem gente que atira bem Com isso aqui Se pegar uma pistola Com um gatilho levinho Não vai atirar tão bem Então eu sempre recomendo Você Que vá e faça testes Pra ver o que Você atira melhor Porque o que você estiver Colocando no alvo É o gatilho melhor Pra você A gente acaba que não escolhe Se gosta de gatilho Mais longo Mais pesado Mais leve É o que a gente atira melhor Enfim Continuando aqui na pistola A empunhadura dela Esse detalhezinho aqui Eu já sei de onde A Taurus puxou a expiração Pra TX-22 Quem é dono de TX-22 Com certeza vai saber Vai perceber isso aqui Foi bem descarado Mas enfim É um formato interessante Eu gostei desse detalhe aqui Pessoal Vocês viram que ele Abrir um pouquinho Aqui pra cima O dedo aqui Esse dedo médio Ele é o que mais Faz força aqui na mão E ele vai ficar Bem mais alto Então isso aqui Foi um ponto assim É pequeno Coisa pequena Mas que eu achei Um ponto muito positivo Nessa pistola Na verdade Ela tem vários pontos Pequenos e positivos Que eu estou gostando Um deles É essa texturização aqui Que ficou bem agressiva Pessoal Bem agressiva mesmo O trilho aqui Eu também gostei dele Ficou um trilho grande Não ficou aquela coisa pequenininha O guarda-mato aqui Se tiver de luva Não vai ter problema também Não ficou aqui Desguardamato pequenininho Ótimo Ponto positivo As teclas aqui Todas bem salientes Bem retentivas Então eu estou com a mão Bem suada aqui Não vou ter problema Por falar em retenção Galera Isso aqui pode ser muito bom Para quem tem a mão grande Faz uma empunhadura Mais avançada Vai conseguir apoiar bem Aqui talvez Não é o meu caso Eu apoiaria mais Nessas teclas Eu achei muito bom Essa Tem um leve detalhezinho Aqui que eu já gostei Que eu gostei De apoiar o polegar nele Enfim Quando você pega a arma em mão Você começa A ver o que você gosta E não gosta E até o momento Está tudo muito positivo aqui O ferrulho Dá para ver Que é uma texturização Bem agressiva aqui Tanto na parte da frente A arma está toda Lambrecada de óleo E mesmo assim Está indo muito bem Atrás Faltou só um reddote Para a gente colocar aqui Para fazer um teste Mas enfim Miras comuns A massa de mira Diferente da Aiway Está vendo Quando eu disse Que essa aqui A Jericho Estava menorzinha E realmente Estava Essas aqui São miras mais altas Mas enfim Dá para ver Que é uma qualidade boa Também não é Ajustável A mira Deixa eu ver Se eu estou mostrando Bem para vocês Não é uma mira ajustável Mas dá para substituir Caso você não goste dela Enfim Do lado de cá O retém É um bidestro Tanto do ferrolho Quanto o do carregador Aqui não tem Muito detalhe Agora vamos fazer Desmontagem É uma desmontagem Extremamente simples Tirar aqui o carregador Puxou aqui o ferrolho Travou Nossa é muito bom Esses reténs alongados Tem algumas marcas Que fazem uns pequenininhos Não sei para que Só para dificultar Nossa vida Enfim Desmontou aqui É muito similar A uma Sig Sauer P320 Abaixou Com a tecla aqui Desmontagem Voltou aqui Puxou Nossa é muito Muito leve mesmo Dá para ver Que não tem uma mistura Com fibra de vidro Que algumas empresas gostam Torna a arma mais pesada Mas aqui Sinceramente Nem precisa O polímero dela Não é dos mais fininhos Mas também Não é dos mais robustos Não tem Nada a criticar aqui Um bem padrão mesmo Sistema Strike Fire Comum Aqui pessoal Um pouquinho diferente Para ser atento Com as bolsas Aqui para entrar sujeira Acredito que essa arma Trabalhando suja Deve ser uma beleza Mas enfim A mola dela É uma guia simples Cano Cano de 4.1 polegadas Cano de pistola compacta Praticamente Formato um pouquinho diferente A rampa pequenininha E É um cano bem comum De pistola Strike Fire Nada assim Espesso demais Mas também Não decepciona Não é um cano fininho Montagem pessoal Extremamente simples também Assim como toda Strike Fire É padrão Essas armas Serem fáceis e rápidas Encaixou a guia Vem lá de trás Deixa eu ver Se eu estou pegando a câmera Não tem segredo aqui Trouxe ela até o final Trava Voltou a tecla Pronto Pistola extremamente simples De montar Desmontar Da manutenção Não tem desculpa Para não limpar ela Enfim E aí pessoal O que vocês acharam Eu sinceramente Eu entendi agora Por que que essas pistolas Estão agradando Tantas pessoas Realmente é uma pistola Muito bem acabada Vou mostrar aí Mais detalhes Para vocês aí O acabamento dela É muito fino Não tem nenhum ponto Aqui com rebarba É muito bem construída Aqui fica o número De série dela Olha Eu sinceramente Gostei muito dela Eu estou entendendo Por que que o pessoal Está apaixonado Essa Cara Não tem como olhar Esse aqui E não Veio uma TX-22 Ficou muito descarado Mas enfim Está de parabéns As pistolas Israelenses Estão vindo com tudo Para cá Gostei bastante Desse acabamento Delas Apontando aqui Para a câmera Não estou apontando Para mim Viu pessoal Enfim Olha que fantástico Então Deixa aí nos comentários O que você achou dela Preferia A amassada Amazada Ou a 941 Eu sinceramente Eu gosto mais do clássico Eu atiro bem melhor Com pistolas Geralmente sim Mas sinceramente Essa aqui Dá uma quedinha Boa Mas comenta aí Qual das duas Você gostou mais Não esquece De deixar o joinha Se inscrever no canal Porque isso ajuda demais O canal a crescer Lembrando que é de graça E muito obrigado Por ter assistido Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.